Meus amigos, dando continuidade à resolução de questões de atualidades. Essa disciplina que para muitos é fácil, é somente abrir ali o Jornal Nacional e pronto, ver as palavrinhas do William Bonner e acabou. Não é bem assim, nós temos que estudar um pouquinho para saber qual assunto será mais relevante para você ter um estudo mais focado. Vamos aqui para o enunciado da questão. Acerca do fenômeno econômico chamado Precite, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, um bloco econômico. Assine a alternativa incorreta. O professor aqui já grifou incorreta. Tem muitos concurseiros que falam, professor, eu coloquei lá a correta, mas a questão está pedindo a incorreta. Nós vamos ter quatro questões corretas e uma errada. Nós precisamos achar essa errada. Vamos com calma. O Reino Unido pretende sair do bloco econômico. Dentre um dos fatores para a saída do Reino Unido, estão as medidas protetivas do bloco aos refugiados. O Reino Unido não é a favor de aceitar tantos refugiados, igual a União Europeia quer. Esse é um dos pontos para a saída dessa galerinha. Então, não é a nossa alternativa ainda. Vamos para B. Um dos fatores é o desempenho econômico dos PICs. Isso daqui é uma palavrinha feita para enunciar os países que têm um desempenho econômico pouco, né? Pobres, ali da União Europeia. PICs. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Que em inglês se fala SPAM. Certo? Então, esse também é um dos fatores. O Reino Unido está carregando essas outras economias que não fazem jus à União Europeia. Também não será o nosso gabarito. C. A saída do Reino Unido já foi pivô da queda de dois primeiros ministros ingleses. Realmente, nós tivemos a saída de dois primeiros ministros durante essa tentativa de sair do bloco econômico. Alternativa D. Essa questão é um pouco extensa, mas vamos com calma. Alternativa D. A saída do Reino Unido também implica na retirada do mesmo da zona do euro. Minha gente, o Reino Unido nunca fez parte da zona do euro. A moeda oficial do Reino Unido é a libra e não o euro. Olha aqui o erro da questão. Olha aqui o nosso gabarito. Alternativa D. Vamos terminar. O processo de saída pode abrir as portas para outros países se retirarem do bloco econômico. Sim, há um medo muito grande de outros países estarem fazendo o mesmo caminho do Reino Unido, e aí o bloco econômico que é tão forte igual a União Europeia vai se desfarelar. Para saber a diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha, para saber mais sobre esse processo e sobre o bloco econômico União Europeia, para saber de Geografia Regional, História Regional da Bahia, e História e Geografia Geral, entre em contato aqui no WhatsApp, procura a gente nas redes sociais, e temos também o simulado que vai fazer com que você chegue lá na prova, se sinta mais tranquilo, porque estudou com os melhores. Um abraço galera, até a próxima!